Vamos confrontar mais um mito, um mito aí muito comum, que é o chamado amor à primeira vista. Vamos aqui mostrar, provar pra você que amor à primeira vista é, de fato, um mito. Aliás, não somos nós apenas que estamos falando isso, nós já vínhamos falando isso, mas agora nós temos um estudo de uma universidade respeitada, a Universidade de Chicago, que confirma que amor à primeira vista, de fato, não existe. Como sempre, alguém tem que fazer um estudo sobre aquilo que nós já sabíamos que era verdade. Muitas vezes a própria intuição humana já mostra, a própria inteligência humana já mostra. Bom, nesses estudos, especialistas concluíram que o que pode acontecer à primeira vista é uma mera atração sexual, um desejo motivado pelo visual da pessoa, a beleza da pessoa, ou até mesmo o cheiro, o perfume da pessoa, ou o tom de voz da pessoa. Há pessoas que se apaixonam, por exemplo, quantas pessoas se apaixonaram por um radialista? Ouviram a voz daquele radialista, e é famoso isso no meio do rádio, que às vezes a pessoa tem um vozeirão no rádio. Quando você vai conhecer pessoalmente, é aquela decepção total. Então, essa atração inicial, a primeira vista, baseado no visual, no apelo sexual, no tom de voz, o cheiro, enfim, os sensos, os sentidos humanos, é o que nós chamamos de paixão. Essa paixão que pode acontecer à primeira vista, nem sempre é um sentimento que evolui para o amor. Você pode, por exemplo, se apaixonar por uma pessoa à primeira vista, e depois que você a conhece de perto, você conclui, não, não, não é isso que eu quero, não é essa pessoa que eu quero, eu gostei, mas não é nada daquilo que eu imaginava. É, eu acho, Renato, que essa questão, esse mito, que na verdade para muitas pessoas é uma verdade, entre aspas, de amor à primeira vista, é a pessoa querendo uma coisa que na verdade ela não tem. Então, olhou, gostou, aí ela dá o nome para aquilo, porque fica mais bonito, fica mais cativante, fica mais legal para contar as histórias, né? Ah, não, foi amor à primeira vista, quando eu bati o olho nele, olha, foi amor à primeira vista. Tá, não foi amor à primeira vista, porque amor mesmo, você só teve, depois que você passou por um monte de problemas com ele, e você superou. Quer dizer, o amor foi testado e foi provado. Ao longo do conhecimento e dos anos. Sem você provar, sem você testar, aquilo ali é uma mera paixão. O que acontece à primeira vista, como nós falamos, é a paixão, que está muito associada à imaginação, à expectativa, às fantasias, né? A pessoa tem uma fantasia de encontrar alguém, ela imagina, então ela olha aquela pessoa e ela começa a imaginar, ah, é aquele, é aquele, é assim, eu sempre sonhei com alguém, assim. Então, ela quer muito que aquela pessoa seja o que ela sempre sonhou. E estes casos de casais que dizem assim, ah, sim, mas o nosso caso foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu vi o meu marido, a primeira vez que eu vi a minha esposa, eu sabia que ela era ela. Na verdade, o que aconteceu ali foi isso. A pessoa teve uma atração inicial, teve expectativas, sonhos, que por acaso vieram a se confirmar. Mas não quer dizer que aquilo foi amor à primeira vista. O amor veio depois. Hoje eles podem dizer, nós nos amamos e à primeira vista, aquela paixão que nós tivemos à primeira vista, veio se confirmar. É, o que muitas pessoas não falam é o antes de você ter visto aquela pessoa pela primeira vez, né? Que eu lembro que algumas vezes, eu até já falei isso e eu imagino que eu já devo ter escrito isso no meu blog, que foi amor à primeira vista. Isso na época que eu não sabia que isso era um mito, né? Porque a primeira vez que eu vi o Renato, eu já tinha ouvido falar do Renato. Mas eu o vi naquele dia. Então, eu já tinha essa expectativa toda. É a imaginação. Essa imaginação toda. Eu já tinha isso, essa bagagem toda concluída sobre o Renato. Quando eu olhei para o Renato, veio aquela vozinha. É ele. É ele. Mas, quer dizer, eu não senti amor ali, né? Porque amor mesmo foi depois que a gente teve tantos problemas e eu fiquei ali do lado dele. Pois é, eu já não senti isso quando eu a vi pela primeira vez. É, a primeira vez que o Renato me viu, ele sentiu um certo susto, né, Renato? Não, eu não diria um susto. Foi uma... Foi o quê? Foi... Que tipo de... Uma surpresa. Porque quando eu te vi pela primeira vez, você estava vestida como um coelho branco. Eu não estava vestida. Me explica direitinho isso aí. Porque as pessoas não pensam que eu estava com uma... A história é um pouquinho longa. A história é um pouquinho longa. Uma fantasia. Eu não estava com fantasia de coelho. Quem quiser saber a história do meu primeiro encontro... Aliás, minha primeira vez que eu vi a Cristiane, vá no meu blog, renatocardoso.com, e procure lá, coelho branco. Você vai saber a história. Só para tirar essa dúvida, ele não estava fantasiada, tá? Só para você saber. Então foi uma surpresa, assim, uma coisa mais surpresa. Até porque eu estava em outro relacionamento. Não seria nem legal eu olhar para você e... Enfim, mas eu posso dizer que ao longo desses anos que nós estamos juntos, eu já me apaixonei por você várias vezes. É algo que nasceu ao longo do relacionamento, pelo conhecimento. Você ia falar alguma coisa? Hoje mesmo, ele falou para mim assim... Eu amo você. Não é melhor assim do que aquela coisa de primeira vez, e depois você fica procurando no resto do relacionamento, aquilo que você sentiu a primeira vez? Quer dizer, é muito melhor você aprender a amar de forma que você pode praticamente a hora que você quiser se apaixonar pela pessoa. Porque você aprendeu a amar. E você pode resgatar isso a hora que você quiser. Mas as pessoas que acreditam em amor à primeira vista, elas estão correndo sérios riscos. Sérios riscos. E eu vou nomear aqui apenas três. Três riscos que você pode estar correndo por acreditar em amor à primeira vista. Primeiro risco. Se você acredita em amor à primeira vista, então, se você sente algo quando vê uma pessoa pela primeira vez, que você acha que é amor, mas na verdade é paixão, e você confunde a paixão com amor, você poderá até se casar com aquela pessoa, achando que ama, e lá na frente descobrir que não ama. Porque a paixão não se confirmou, não se desenvolveu em amor. Primeiro erro. Primeiro risco que a pessoa corre. É isso aí, Renato. A pessoa, às vezes, ela se apaixona pela aparência da pessoa, pela posição. Às vezes, até pela família daquela pessoa. Ah, como queria uma sogra, né? Uma família dessa. Eu vou me casar com ele para eu ter a família dele. É, às vezes, a pessoa casa já pensando no álbum de casamento. É. E quando vai ficar bonitinho. Ela começa o relacionamento pensando nos filhos. Ah, imagina um filho com ele. A mulher, especialmente, faz isso. Imagina um filho nosso, olha, com aqueles olhos, com aquela cor da pele. Então, ela fica projetando lá na frente. Então, ela casa baseado nessa questão de amor à primeira vista. Então, pode se casar errado, porque ela acreditou em amor na primeira vista, mas era paixão. e o amor não aconteceu. O segundo risco é o oposto. É você descartar uma pessoa porque você não sentiu amor à primeira vista. Você viu a pessoa pela primeira vez, não sentiu nada. Como foi no caso do Renato comigo. Pois é, não sentiu nada. E porque você não sentiu nada, você fala, ah, não rolou aquela química, sabe? Não rolou. Não deu aquele tchan e tal. As pessoas têm vários nomes para isso. E, então, ela não prossegue com um encontro, um segundo encontro, uma amizade para ver se desenvolve alguma coisa ali, um interesse. Ela descarta, e ela pode estar descartando o grande amor da sua vida. Imagina se eu fosse descartar você porque eu não sentia amor à primeira vista por você. Que tragédia? Perda sua e minha, né? E o terceiro risco... E o terceiro risco... Você se casa por amor à primeira vista e aí, ao longo do casamento, você fica procurando aquela paixão do início. E é claro que nunca acontece porque no início você tem a novidade, a coisa do novo. Aquela coisa de bater o coração, né? É novo, não é? Toda coisa nova tem o seu período. Você compra um carro novo, tem o cheirinho. Todo carro novo tem cheiro de carro novo. Que, depois de algumas semanas, passa, né? Nunca mais vai ter aquele cheiro de carro novo. Nunca. Você pode levar no Lava Rápido, você pode dar um trato. Nunca mais vai ter cheiro de carro novo. É, eu, por exemplo, hoje eu não paro de respirar quando o Renato aparece. Meu coração bate mais forte. Porque a gente já está junto, a gente já está morando junto, a gente já está... Não tem novidade. Não é novidade, mas isso não quer dizer que eu não o amo mais do que antes. Então as pessoas que estão casadas e não sentem mais isso do primeiro encontro, dos primeiros momentos juntos, começam a pensar assim, acho que acabou o amor, a gente não se ama mais, não é mais aquilo que era no começo. Então elas têm a falha de entendimento da diferença entre a paixão, os momentos iniciais do relacionamento, e a maturidade do amor que vem depois, que tem que ser vivida depois, durante o casamento. Então, são consequências, se você pensar bem, que podem ser desastrosas, podem culminar em um ótimo casamento perdido, que nunca aconteceu, porque você não acreditou que daria certo, por não ter sido amor à primeira vista, ou então um bom casamento, que depois acaba em divórcio, porque você achou que acabou o amor, ou que casou errado, porque não rolou amor à primeira vista. Então, isso somente ilustra, ainda mais, a importância de você amar com a cabeça e não com o coração, de você usar o amor inteligente, sempre nas suas decisões amorosas, e não ficar acreditando em mitos, que existem aí baratos, meia dúzia por 99 centavos. É, quando você vê na televisão, na novela, nos filmes, essa cena em que, de repente, um olha para o outro, ou se barra, né, cai um em cima do outro, alguma coisa assim, e tem aquele olhar, né, e a música sobe, a trilha sobe, e você sabe que ali rolou o amor, entre aspas, o amor em primeira vista, na verdade, aquilo ali, eles fazem isso para ficar uma coisa mais romântica e tal, mas não procure ter isso na realidade, na vida real. Na vida real é diferente. Aliás, Renato, uma coisa que é importante as pessoas entenderem sobre o amor, é que o amor, ele faz, né, ele faz, ele não é simplesmente um sentimento. O amor é, ele ama, ela ama, eles amam, sabe, vocês fazem algo pela pessoa. O amor é isso, você fazer algo pela pessoa. Você quer o bem daquela pessoa, você quer fazer o bem para ela, você quer fazer o certo, você supera, você tem paciência, quer dizer, são vários verbos, sabe, não é simplesmente sentimento. Ah, eu senti amor. Porque esse amor-sentimento, ele não dura. Ele não dura. O sentimento, ele muda. Hoje você está amando, amanhã você está com raiva, depois da manhã você está indiferente, no final de semana você está cansada, sabe? Então, os sentimentos mudam, mas o amor não. quando você ama alguém, você pode nem estar, por exemplo, afim de dar um beijo nela, naquele momento, mas você não deixa de amá-la, de fazer o que é certo por ela. Quando você não conhece a verdade, você se torna escravo da mentira, como muitas pessoas, tem sido escravas do amor à primeira vista, mentira do amor à primeira vista, e tantas outras mentiras que existem por aí. Invista na sua inteligência amorosa, para você não mais ser escravo das mentiras, de relacionamentos, mitos, que abundam por aí, e destroem as vidas das pessoas. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!